A ventania arrancou as telhas. O temporal durou pouco mais de 5 minutos. A previsão da meteorologia é de mais chuva forte nos próximos dias. Terça-feira quente de norte a sul do Brasil. Em Porto Alegre os termômetros chegam aos 30 graus. Em Cuiabá e Palmas a 38. O calor deixa a umidade do ar baixa, principalmente no centro-oeste, com índices de deserto. Hoje em Goiânia a umidade relativa do ar chegou a 9,2% na região do aeroporto, situação de emergência. A Organização Mundial da Saúde estabelece índices acima de 60% como ideais para a saúde humana. A responsável pela secura é a alta pressão. O sistema formado por ventos que circulam no sentido anti-horário empurra o ar de cima para baixo e impede a formação de nuvens de chuva. Chove apenas no sul gaúcho, litoral do nordeste e entre o norte do Amazonas e do Pará. Em São Paulo tarde quente com 29 graus. Em Manaus 36. Em Aracaju tempo fechado e chuvoso, máxima de 27. Em Goiânia, máxima de 35 graus.